Terça-feira, dia 28 de novembro de 2023, o ano está acabando. Última sexta-feira foi a Black Friday, ontem segunda teve a CyberMoney. Então acabaram as promoções? Não, meus amigos. A Black Friday do AliExpress vai até o dia 30 do 11 às 4h59. Todos os cupons continuam ativos. Aquele cupom de 25, de 55, de 110 e de 400. E hoje o AliExpress informou mais um cupom de 200 reais em compras a partir de 1.200 reais. E com isso, sabe o que aconteceu? Celular, Realme e Xiaomi com preço de China já no Brasil. E é isso que eu trago para você nesse vídeo. Não sai daí que a vinheta é curtinha. Eu volto já já. Para você aproveitar esse cupom novo que aparece aqui do lado e todos os outros que já foram divulgados, nós fizemos uma seleção das melhores ofertas de celulares já com estoque no Brasil para você poder comprar, não ter que se preocupar com taxação e ainda pagar barato usando esse cupom. Vamos lá. Para mostrar essas ofertas para vocês, eu vou utilizar a nossa planilha de cupons. O link dela está na descrição desse vídeo. Está também no comentário fixado nesse vídeo. E aqui, quando você acessa, a primeira coisa que aparece é o nosso bot. Quero chamar você para utilizar o nosso bot, o SmartCoin. É um bot do Telegram que gera para você os links especiais para você aproveitar os descontos com moedas, as super ofertas e as ofertas relâmpago. Aí você vai dizer, ah, mas já tem uma página de moedas do AliExpress. É, meu amigo, mas a página de moedas te oferece um desconto padrão. O que o nosso bot faz é turbinar esse desconto. Tem produtos com desconto padrão na página de moedas de 2%. E após você utilizar o nosso bot, ele passa para 40% de desconto com moedas. Utilize o bot, é gratuito. Você vai lá no Telegram, você mesmo gera seus links. Basta você acessar o app do AliExpress, gerar um link do produto que você quer comprar. Acessa o bot, o link dele está na descrição desse vídeo. Você digita barra promo, cola o link que você quer, envia a mensagem e o bot vai te responder com três links especiais. Um para super ofertas, um para oferta relâmpago e outro para moedas. Você acessa os três e vê qual a melhor condição que você tem para comprar aquele produto no momento. Gostou? Deixa o like no vídeo aí e utiliza bastante o bot. A seguir, nós temos aqui os nossos celulares. Xiaomi, Realme, Poco, tudo já no Brasil. Oni Plus também. Oni Plus também já tem estoque aqui no Brasil para você aproveitar e economizar muito sem se preocupar com o funding. Vai comprar o celular aqui no Brasil, vai receber rapidamente, não vai ter que se preocupar com a questão aduaneta. Enquanto abre a planilha aqui, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e passar a acompanhar nossas dicas. Além de dicas como essa de compras, nós trazemos para você também muita orientação sobre importação e review de produtos. O primeiro celular que aparece aí na sua tela é o Oni Plus Ace 2 Pro. Esse super modelo que você está vendo aqui agora, que está à venda aqui no Brasil, está saindo com preço de R$ 3.157. Basta você clicar aqui em qualquer campo, sobre a imagem, por exemplo, você vai ser redirecionado para o app do AliExpress, ou site, navegador, no caso que eu estou no computador, então vai para o navegador. Ele está aqui com várias versões, mas não são todas versões com estoque no Brasil, não. O que está com estoque no Brasil é essa versão aqui, 16,512 gigas, cinza ou verde. Você escolhe a cor que você quer, clicou, depois você vem aqui no delivery e altera o frete para envio do Brasil. Pronto, agora já está aparecendo o preço aqui, R$ 3.647, mas esse preço está sem os descontos. Tem aqui o desconto de R$ 20 a cada R$ 100, tem ainda os cupons. Então vamos abrir aqui para a gente ver como é que vai ficar esse preço. Pronto, já acessamos aqui a página, já está aqui com um desconto aplicado de R$ 80, da promoção R$ 20 a cada R$ 100. Tem aqui também o cupom de R$ 110, mas não é esse cupom que a gente quer, nós queremos aqui é o cupom de R$ 400. Aí tem o cupom do nosso canal, Bismarck400, ver a mágica acontecer. Está aí o preço dele, R$ 3.157, e você ainda pode parcelar isso aqui em 12 vezes sem juros, R$ 263,10. Gostou dele? Acesse a descrição desse vídeo, abre a planilha que você vai encontrar esse aparelho aí para você ver mais detalhes sobre ele. Realme 11 5G. É um super celular que está nessa promoção também, com estoque no Brasil. É um celular super atualizado, com conexão 5G. Olha a oferta, R$ 1.595, é o preço dele sem um desconto. Este aqui é a loja oficial da Realme, não tem mimimi de que não envia para tal estado, não envia para tal estado, não enviamos para tal estado. A Realme envia para todo o Brasil, e você vai poder comprá-lo em 12 vezes sem juros. Você vem aqui no código promocional, você vai digitar o código especial que surgiu hoje de R$ 200, BFAFF200, que R$ 1.315,24, para você parcelar em até 12 vezes sem juros. Se você for pagar à vista, paga com o Google Pay, basta você vir aqui, método de pagamento, selecionar o Google Pay aqui como forma de pagamento, não está aparecendo aqui para mim agora no momento, não sei porquê, mas tem essa opção aí para você, se você tiver já uma carteira Google Pay ativada, com o seu cartão de crédito vinculado lá, vai pagar à vista, vai pagar só R$ 1.290,24. Em 12 meses sem juros, R$ 109,00 por mês, cabe no seu orçamento, não cabe? Celular super atualizado para você usar nos próximos 3 anos. Dizem que quem tem Realme não quer mais saber de Xiaomi, que o sistema operacional é melhor, que as câmeras são melhores. Então, é uma dica aí para você experimentar. É o modelo mais novo dessa série de celulares intermediários da Realme. A série 11 é a mais recente. Voltando aqui para a planilha, temos um novo que é o Note 12 Pro. Essa aqui é a versão 5G, é a versão global, já está disponível aqui no Brasil. O processador dele é o Dimensity 1080, que é um processador muito bom, nessa faixa de preço, excelente. Câmera de 50 megapixels, carga rápida de 67 watts. E o preço que ele está saindo hoje aqui, R$ 1.319,00, mas você pagando com o Google Pay, sairia por R$ 1.294,00. Basta clicar, você vai ser direcionado para a página ou app do AliExpress. Está aqui o preço dele, sem os descontos, R$ 1.599,20. Já está aqui um pequeno fretezinho, que talvez apareça para você também. Baratinho, um fretezinho. Você vem aqui, clicar, compra agora. Eu quero esse da promoção de hoje. Olha quanto que ele vai sair. R$ 1.321,85 para parcelar 12 vezes sem juros, de R$ 110,15. Quer pagar a vista? Vai ficar R$ 1.294,00, R$ 1.295,00 com o Google Pay, com desconto de R$ 25,00. Show de bola, né? Tem o Poco X5 Pro 5G. Essa versão aqui é a versão de 8 mais 256 GB. Olha o preço aqui, pessoal. R$ 1.581,00. O celular está saindo por R$ 1.800,00, R$ 1.900,00. Está saindo hoje por R$ 1.580,00. E vamos ver se tem parcelamento sem juros. Abrir a oferta. Está aqui, R$ 1.886,00. Tem um pequeno fretezinho aqui, confirmando, R$ 8,00 mais 256,00. Olha o preço que ele estava antes aqui, R$ 1.776,00. Está saindo R$ 1.580,00 agora. Já caiu aqui, R$ 80,00 do desconto. Mais R$ 110,00. Não é esse cupom que eu quero. Você já sabe qual que eu quero. Olha a mágica acontecendo. R$ 1.609,00 em 12 vezes sem juros. Está aqui, R$ 12,00 de R$ 134,09. Quer pagar a vista? Paga com o Google Play. Você vai ganhar mais R$ 25,00 de desconto. Vai cair aqui para R$ 1.584,00, aproximadamente. Super preço, hein? Outro produto que está aqui, que está muito barato, é esse Redmi Note 12. Versão 4 mais 128 GB. Também, olha só. Olha quanto ele estava saindo. R$ 989,00. Olha quanto ele vai sair hoje. R$ 780,00, meu amigo. Vamos ver se tem parcelamento sem juros. R$ 994,00 o preço dele. Tem um pequeno fretezinho. Você não vai achar por causa disso. Essa versão aqui é 4 mais 128. Esse aqui já está com o cupomzinho aplicado de R$ 110,00. É esse mesmo que você vai usar. É o Bsmart 110. Está aí na descrição desse vídeo. Aqui ele sai para você parcelar em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros de R$ 67,29. Está aqui para você pagar 12 vezes sem juros. Um juros de R$ 67,29. R$ 807,00. Quer pagar a vista? Tira R$ 25,00 aqui. Então, você vai pagar R$ 782,00 neste celular da Xiaomi. Já com estoque no Brasil, a vista vai receber aí na sua casa. Aqui, nesse caso, um alerta importante que eu faço. Essa é uma das lojas que tem alguma restrição de envio. Vou voltar aqui na oferta. Relaciona estados para onde ela não faz envios. Está aqui. Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Roraima e Santa Catarina. Então, se você mora nesse estado, não compre porque a loja não vai te enviar o produto. Se você tiver um parente em outro estado, posso depois receber e encaminhar para você. Compra, manda entregar para ele e ele encaminha de volta para você. Vamos seguir adiante. Depois, nós temos aqui o mesmo Redmi Note 12, mas numa versão já 6 mais 128 GB, que é uma versão mais fluida, com a memória RAM maior. Esse sai um pouquinho mais caro, mas também num preço muito interessante. R$ 872,00 à vista, com desconto Google Pay. Ou, então, pode parcelar. Vamos ver se tem parcelamento sem juros? Essa aqui é da Pedra Shop Store. Essa loja não tem restrição com relação a envios. Não aparece nada aqui. Então, pode comprar que você vai receber. O frete é grátis, você viu ali. Já está com desconto. R$ 897,00. E você pode parcelar isso em 12 vezes sem juros de R$ 74,80. Está aqui. 12 meses sem juros. Quer pagar a vista? Tira R$ 25,00. Você vai pagar, então, R$ 872,00 neste super celular da Xiaomi Redmi Note 12, versão global atualizadíssima. Para você não se preocupar nos próximos 2, 3 anos com um celular. Vamos voltar aqui para a página da planilha. Aqui é outra opção para você aproveitar. Essa aqui sai até um pouquinho mais barato, tá? Essa aqui é a versão 6 mais 128 GB. É o mesmo celular, mas um pouquinho mais barato. E esse aqui está vendendo muito, hein? Esse Rio MC 55, 256 GB. Está com preço de fornecedor de atacado da 25 de março. Está saindo por R$ 888,00 à vista. Versão 8 mais 256 GB. Eu estive na 25 de março, vi os preços lá. E esse preço aqui é preço de atacado. E você vai poder parcelar. Preço dele hoje, sem os descontos, R$ 1.102,00. Frete grátis. Essa loja aqui é a Rio Brasil Store, que também não tem mimimi com relação ao estado. Envia para todos os estados. Preço dele hoje, R$ 912,62. Em 12 vezes sem juros, de R$ 76,05. Vai pagar a vista? Paga com o Google Pay. Altera aqui o método de pagamento. E você vai ganhar mais R$ 25,00. Vai sair por menos de R$ 900,00. Este super celular, Rio MC 55, que dispensa apresentação. Não vou falar dele, porque ele está na descrição desse vídeo. É um celular mais reconhecido. Clica aí se você tiver alguma dúvida e quer saber especificações. Vai lá, que está tudo aí na página da planilha para você saber. Outro produto que está aqui, o Redmi 12. É um celular muito bacana. Está saindo com estoque no Brasil. Versão global. Tem uma tela de 6,79 polegadas. 90 Hz de taxa de atualização. Processador LG 88. 8 mais 256 GB. Está vendendo muito esse Redmi 12. Este aqui também é vendido com estoque no Brasil. Essa loja que está aqui é a Berlin Present Store. Essa loja tem restrição para envio. Ela não envia para todos os lugares aqui. Oraia, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Paraíba. Se você mora nesses estados, não compre. Porque você não vai receber. Se você quer comprar esse produto, tem um parente que mora em outro estado, manda entregar lá. Depois o seu parente manda para você ir no seu estado. Ou você vai lá pegar. Quando você viajar, as férias estão chegando mesmo. Aproveita e faz isso. Preço dele, sem desconto, R$ 1.131. Prédio grátis, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro. Consulta aí para o seu estado. Se vai estar também. Parcelamento sem juros também. Está aqui, 12 meses sem juros. R$ 940,00 em 12 prestações de R$ 78,41. Vai pagar a vista? Tira R$ 25,00 aqui. Você vai pagar R$ 916,00 nesse super celular da Xiaomi. Xiaomi Redmi 12. Top demais. Próximo celular da lista é esse modelo aqui da Realme. O Realme 11X 5G. Versão 8 mais 128 GB. Envio do Brasil. Processador de mensagem de R$ 100.100. R$ 100+, é um celular muito show. Tem três cores. Tela LCD de 6.72 polegadas. 120 Hz de taxa de atualização. Uma tela poderosa, hein? MediaTek Dimensity 6100+. 6 GB de RAM LPDDR4X. 128 GB de armazenamento UFS 2.2. Que é um armazenamento rapidíssimo. Atinge pontuação no AnTuTu de 345 mil pontos. Conexão 5G também. Então, dá para jogar legal com esse brinquedinho, hein? Câmera dele. Tem 64 megapixels. As câmeras do Realme são excelentes, hein? Tem estabilização ótica e vídeo slow motion a 240 frames por segundo. Você vai ficar extasiado com as câmeras do Realme. Tenho certeza disso. Esse celular está saindo por uma promoção fantástica. Olha o preço que ele estaria saindo aqui. R$ 1.149. E vamos ver quanto que vai sair agora. Está aqui o preço dele. R$ 1.259 sem os descontos. Quando a gente vai aqui, ó. São Paulo SP. Frete grátis para o Rio de Janeiro. Talvez para o estado seja também. Mas pesquisa para ver. Loja Realme Brasil Store. Não tem mimimi para envio. Envia para todo o Brasil. Clicando aqui, vamos ver como fica o preço. Já aplicou aqui o desconto de R$ 80,00 da promoção 20 cada 100. Já aplicou também o cupom de 110. Está aí na descrição desse vídeo. Para parcelar em 12 vezes sem juros. Ele sai por 12 parcelas de R$ 89,11 sem juros. Parcelinha que cabe no bolso de todo mundo. Dá para comprar esse super modelinho aqui da Realme. Ficar bonito nos próximos 2, 3 anos com o celular atualizadíssimo. Vai pagar a vista? Paga com o Google Pay que você vai ganhar mais R$ 25,00. Vai sair por R$ 1.044,00 esse super celular. O que mais nós temos aqui? Este então, meu Deus do céu. Isso aqui está barato demais, meus amigos. Esse celular estava saindo por R$ 1.300,00 há um mês, dois meses atrás. Olha quanto que vai sair agora aqui para você. Menos de R$ 1.000,00 com esse cupom de R$ 200,00. Aqui, o BFF200. Está barato demais. Tem que comprar. Você tem que pegar esse celular. Versão 8 mais 256 GB. Câmera de 108 megapixels. Olha aí na promoção. Redmi Note 12 S da loja Pedershop Store. Não tem nenhuma restrição de envio que essa loja tenha citado aqui no anúncio dele. Então, vai enviar para todos os estados. Frete grátis aqui para o Rio de Janeiro. Talvez seja para você também. Essa aqui é uma versão que tem 8 GB de RAM. 256 GB de ROM. Esse aqui está com cupom de R$ 110,00, mas não é esse cupom que eu quero aqui. Esse aqui é o cupom de R$ 200,00. Ele vai sair por R$ 1.023,57 em até 12 parcelas sem juros de R$ 85,29. Cabe no orçamento de todo mundo. Cabe no seu, da sua tia, do seu pai, do seu filho, do seu irmão. Dá para comprar baratíssimo. Um super celular 4G. Este preço aqui, se você for pagar à vista, pagando à vista, você vai ter mais R$ 25,00 aqui. Se você pagar com o Google Pay, altera aqui a forma de pagamento e bota aqui. Vai selecionar o Google Pay aqui, se você tiver ativado o Google Pay na sua carteira. E você vai comprar esse celular por menos de R$ 1.000, pagando à vista. Esse modelo custava, até dois meses atrás, um mês atrás, R$ 1.300. Super desconto, vale muito a pena, poderoso. Redmi Note 12S tem uma câmera muito boa de 108 megapixels. O processador dele também é muito bacana, um LG 96. E tem espaço interno de 256 GB para você tirar muita foto, instalar muitos jogos sem comprometer o espaço que você tem no seu lado. Vale a pena. Está aí a dica, hein? Está na descrição desse vídeo. Vai lá. Preço de atacado para você ter na sua casa com frete grátis para muitos estados. sem restrição de envio, sem preocupar com alfândega. Voltando aqui, Redmi Note 12 Pro. Este aqui é a versão 5G. 8 mais 256 GB, também versão global, R$ 1.614. Vamos abrir aqui para ver? Pedershop Store também não tem restrição de envio. Está com frete grátis. Está aqui, 8 mais 256 GB. Já aparece um desconto aplicado aqui. Não é esse que eu quero. Quero esse aqui, de R$ 200. Está aí na descrição do vídeo. O preço dele, à vista, R$ 1.639,69 para parcelar em 12 vezes sem juros. R$ 136,64. Vai pagar à vista? Tira R$ 25,00, R$ 1.614 pagando à vista este super celular Redmi Note 12 Pro 5G. Celular para você usar nos próximos três anos sem se preocupar com atualização. É Xiaomi. Tem qualidade. Próximo da lista aqui na planilha é o Redmi Note 12 Pro Plus, versão 5G, versão global. Câmera de 200 megapixels com estabilização ótica de imagem, 120 watts de carga rápida, uma tela AMOLED 120 Hz, taxa de atualização dinâmica e conexão NFC para você fazer pagamentos por aproximação. Saindo no Brasil, à vista, por R$ 1.991,83 com o desconto Google Pay. Se você for parcelar, vamos ver se tem parcelamento sem juros. Está aqui a oferta Fantasy. Fantasy é uma loja da China que está com estoque no Brasil. Confiabilíssima. Pode comprar sem medo. Vamos ver aqui o preço dele? Aqui já não tem parcelamento sem juros. Vamos botar aqui o cupom. Preço dele, R$ 2.130. Já teve uma mudança de preço, está vendo? Já teve uma mudança de preço da tarde para agora. Acontece também. É o que eu falo. Quem está no grupo já conseguiu comprar no preço mais barato. Está saindo por R$ 2.130, parcelando em até 12 meses. Aqui, no caso, vai ter juros. Se fosse parcelar em 12 meses, prazo máximo, sairia 12 parcelas de R$ 188. Também uma parcela interessante com o celular de topo. O celular aqui do segmento intermediário, ele se classifica lá nos primeiros, nos cabeças. É o intermediário mais alto da Xiaomi. Esse aqui, Redmi Note 12 Pro Plus, da série da Redmi, né? O que nós temos aqui a seguir? Temos o Realme 11 Pro Plus. Este celular, ele é fantástico. Ele é lindo. Tela curvada. A traseira dele é em couro. Tem umas cores diferenciadas. É um celular elegante, bonito. Essa câmera redonda dele. A Realme conseguiu entregar um conjunto muito bonito na traseira. Uma tela curva é sempre um detalhe a mais, né? Essa tela dele tem R$ 120,00 de taxa de atualização. Ele vem equipado com o Dimensity 7050 Plus. Tem um desempenho AnTuTu de 540K. Então, é um intermediário de topo. Vem com alto-falantes estéreos. Carga rápida de 100 watts. Câmera de selfie, 32 megapixels. Câmera de 200 megapixels com estabilização lógica de imagem. E toda a tecnologia Realme de câmeras que você vai ficar extasiado. Tenho certeza disso. Seu celular pra você comprar e fazer bonito em qualquer lugar. Onde você sacar ele, ele vai chamar a atenção. Porque ele é lindo e bom e poderoso. Preço dele hoje, R$ 2.003. Pelo menos na hora que a gente fez a seleção. Vamos ver se permanece. Cupom aqui de R$ 400,00 pra você comprar. Basta você clicar aqui sobre ele. Já apareceu aqui. Está com frete grátis. É da Realme Brasil. Então, envia pra todos os estados. Ele sai por... Vamos botar o cupom de R$ 400,00. Sim, Marcos. R$ 2.009,17 em 12 parcelas sem juros de R$ 167,43. Cabe em qualquer orçamento. Qual que eu compraria? Realme 11 Pro Plus ou Redmi Note 12 Pro Plus? Eu compraria esse. Mas é uma questão de gosto. Porque Realme tem câmeras melhores que o Xiaomi. Mas Xiaomi virou grife. Realme também está se tornando grife. É uma disputa séria. É uma disputa muito interessante. Vai ter quem defende Realme e vai ter quem defende Xiaomi. E você? Qual compraria? Diz aí pra gente. O preço está bacana, hein? E se você pagar à vista, tira R$ 25,00. Você vai pagar menos de R$ 2.000,00 neste super celular. Que está com estoque no Brasil. Voltando pra planilha. Temos aqui um Xiaomi 13 Lite. Que também está com um preço muito bacana. Da linha 13 da Xiaomi. É a versão global. 256 GB. Câmera muito top. Está com um cupom aqui de R$ 400,00. Saindo à vista por R$ 2.143. Vamos ver se ele tem parcelamento sem juros. Quem está vendendo isso é a Berlin Presentes Store. Essa loja tem restrição de envio. Então vamos ver aqui. Não envio pra Minas Gerais, Ceará, Roraima e Santa Catarina. Então se você mora nesses estados, não compre porque não vai ser enviado pro seu estado. E compre um só por pedido também. As lojas todas querem pra você comprar um unidade só por pedido. Vamos ver como fica. Frete grátis. Tem o cupom já desaplicado. Mas não é esse cupom que eu quero. Eu quero um cupom de R$ 400,00. Parcelamento sem juros. 12 vezes sem juros. R$ 2.143,50. Pra você pagar em 12 parcelas de R$ 178,62 sem juros. Quer saber mais sobre ele? Abre a planilha. Está aí na descrição do vídeo que você vai ver. Voltando aqui pra nossa planilha. Outro que está com estoque no Brasil fantástico. É esse celular da Asus. Asus Rogue 6. 5G. Tela 6.78 polegadas. É uma tela gamer. Pensada pra você que joga sério. Pra você que joga em nível profissional. Tela eSports. De 165 Hz. Taxa de atualização. Bateria de 6.000 mAh. Entrega muito tempo de jogo. Carga rápida de 65 watts também. Pra você não ficar muito tempo parado no estaleiro. Processador de Snapdragon 8 Plus. Geração 1. Também super atualizado. A versão mais básica dele é essa aqui. 12 mais 128 GB. Tem um cupomzinho da loja também. Você clica aqui pra não perder. Garante esse cupomzinho. 2 dólares. Mas 10 reais a mais. Vale a pena. Paga o refrigerante. A versão 12 mais 128 GB. Tem ainda aqui as versões dele. 12 mais 256. 16.512. Essa versão aqui. É a versão dele global. 12 mais 128. É a mais barata. Está saindo por envio do Brasil. Vamos ver aqui. Vai mudar o preço. 3.216,20. Já vai estar clicado o cupom da loja. E o cupom de 110. Mas não é esse cupom que eu quero. Eu quero esse cupom aqui. De 400 reais. Que está na descrição desse vídeo. Vai sair por 2.876 reais. Esse super celular que tem pegada gamer. Celular pra você que joga sério. É pra você que quer realmente fazer bonito. Nas suas partidas online aí. E começar a criar o seu nome nesse meio do esportes. Estoque no Brasil. 2.876 reais. Tem parcelamento. Mas tem juros. 12 parcelinhas. De 254 reais. 3.87 centavos. Dá pra encarar. 2.54 reais. Pra jogar sério. Pra jogar em nível profissional. Com estoque no Brasil. Frete grátis. Está aí. Aproveita. Vamos voltar aqui pra nossa planilha. Próximo item da lista. É um OnePlus Ace Pro. Esse aqui tinha acabado o estoque. Vamos ver se ele voltou. Essa aqui. 16.512. Que estava disponível. Está disponível. Olha só. 16 GB de RAM. 512 GB de ROM. Celular poderoso. Snapdragon 8 Plus. Geração 1. Carga rápida de 150 watts. Bateria de 4.800 mAh. Carga rápida. 150 watts. Que isso, cara. Sabe brincar? Não brinca, né? Quem está vendendo é a própria loja da One Plus. Loja autorizada. Então pode comprar sem medo. Está com estoque no Brasil. Vem enviar pra você com frete grátis. Clicando aqui aparece já um cupom aplicado. Não é esse que eu quero. Com o Smart 400. Preço dele. Sem juros. Olha isso. Pra você jogar sério. Pra jogar também nível profissional. Com esse super celular. R$ 2.861. 12 parcelas sem juros. R$ 238,49. Aproveita. O link da paniqueira está na descrição desse vídeo. Com todos esses celulares. Pra você economizar muito. Hoje. Com esse super cupom de 200. Cupom de 400. Cupom de 110. Que não falta aqui no AliExpress. É cupom. Próximo item da lista. O Xiaomi 13T. Este aqui é fantástico. Este aqui é pra você que não quer abrir mão de nada. Quer desempenho. Quer câmera. Quer beleza. Quer atualização. Quer tela. Tudo isso ele tem. Lançado agora. Em setembro de 2023. Ou seja. Dois meses só. Está posicionado no segmento de topo. Da Xiaomi. E vale muito a pena. Tela OLED. De 6.67 polegadas. 2K. 144 Hz. Taxa de atualização. Suporte HDR10+. CPU dele é a MediaTek Dimensity 8200 Ultra. 8 GB de RAM LPDDR5X. Que é uma RAM. Tecnologia velocíssima. 256 GB de ROM. E armazenamento UFS 3.1. Garante desempenho avançado. A câmera dele é uma Sony MX707. De 50 megapixels. Tem ainda telephoto. Mais retrato. Omnivision. De 50 megapixels. E tem ainda uma câmera grande angular. De 12 megapixels. Bluetooth dele é 5.4. Atualizadíssimo. NFC. Wi-Fi 6. GPS. Infravermelho. Os celulares da Xiaomi sempre trazem a função de controle remoto infravermelho. Para você controlar a TV, ar-condicionado. Todos os equipamentos da sua casa sejam com controle remoto. Bateria de 5.000 mAh. Descarga rápida de 67 watts. Som. Hi-Res. De alta qualidade. E se destaca na categoria. Porque o preço dele é acessível nessa categoria. Que só tem celular na parte de 5.000, 6.000 reais. Lá na China. De 4.000 a 6.000 reais. E ele sai hoje no Brasil por 3.000 reais com o cupom Bismarck 400. Vamos ver se ele ainda está disponível. Está aqui a oferta dele. Essa loja aqui, New Secula, é uma loja nova. Mas está entregando os produtos. Está praticando um preço muito agressivo. Muito interessante. Está enviando com frete grátis aqui para o Rio de Janeiro. Está enviando também para vários estados. Deixa eu ver se ela faz alguma restrição de envio aqui. Não. Não faz restrição de envio para nenhum estado. Então pode comprar que vai entregando o seu estado também. E vamos ver como fica o preço? Aplicando aqui o cupom de 400. Caiu para quanto? 3.072 reais. Está aí. E parcelamento em 12 vezes sem juros de 256 reais. Meu amigo, com 256 reais por mês, você vai ter um celular super atualizado, poderoso, com a tela fantástica, com a câmera fantástica, com a bateria fantástica, carregador fantástico, desempenho fantástico. Tudo fantástico e acessível. Está aí. 3.072 reais, 12 parcelinhas, 256 reais. Está barato. Compra, compra, compra. Se você gostou dessa dica e quer ver mais oportunidades assim, como é que você vai fazer? Simplesmente você vai entrar para os nossos grupos. Nós temos grupos no Telegram, temos grupos no WhatsApp. Entra aí, clica aí na descrição desse vídeo que você vai ver os nossos grupos. Você escolhe qual você quer participar e você vai ver ofertas como essas rolando no dia. Assim que aparece a oferta, a gente vai lá e publica. E você tem tempo de analisar, aproveitar e ainda usar o cupom e aproveitar o estoque no Brasil. Então vem, que você não vai se arrepender. Se você gostou desse vídeo, gosta de receber dicas assim, você faz o que também? Curte. Deixa o seu like nesse vídeo, deixa um comentário bacana também para fortalecer e compartilha. Compartilha com seus amigos aí, com a sua família, para que eles possam saber que nosso canal existe, a gente traz esse tipo de conteúdo para vocês e que você pode continuar comprando seus celulares pelo AliExpress com preço praticamente da China e agora com estoque no Brasil. Estava com medo do remessa conforme? Bom, você só não compra esses modelos aqui se você não quiser. Está aí, super preço, preço de atacado a 25 de março, para você comprar no varejo, parcelando ainda muitas deles sem juros. Se você se inscreveu no canal, ativou o sininho, você vai estar comigo no próximo vídeo. Te espero. Até lá.